Olá galera, aqui é o Coisa, um vídeo do Facilite, finalmente é o vídeo do Facilite, hoje eu quero falar sobre a temporada 4 do capítulo 2, sim, finalmente eu pensava que eu esqueci né, mas eu não esqueci, hoje aqui é a computação dos teasers, é, é, coisas que podem acontecer, teorias, dia de esquina do passo, beleza, só que eu conheço se você não é inscrito no canal, se você não me apoia, apoia a loja que eu ensinarei no youtube, beleza, bom, seguinte, é, todos esses dias teve, não teve evento na pequena, pra pensar, não teve evento no Facilite, mas todos esses dias teve teasers, teasers sim, e essa temporada, você tem mágica da Marvel, por isso pra gameplay do Thanos aí, pequena Marvel né, e ia ser muito interessante, por mais que eu crie algo original, tão dizendo que vai ter um, dois passos, um passo com as esquinas do Fortnite, tô aqui vestidas, com as esquina Marvel, e o passo da Marvel, eu vou tentar comprar os dois, eu não sei o que vai dar, mas, não perco amanhã, amanhã, é, quinta-feira, vai ter, até vai ser uma temporada nova, eu vou gravar tudo, tudo mesmo, sem exceção, beleza, não perco no canal amanhã, bom, 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 portugia, primeiro, eu não consegui pegar todos, porque eu não contei todos, mas eu vou mostrar alguns, beleza, ó, tem esse aí, mostrando ali, tá aí, que tem o Thor, o Arauto, do Galáxicos, Galáxicos, por que eu falo Galáxicos, porque o Galáxicos vai chegar na ilha, e vai comer a ilha, basicamente, né, que tem um ponto zero e tal, o Galáxicos é o devolador de planetas, e ele é muito diferente, aí é gigante mesmo, então, eu envio o Corvo, né, como se fosse bater nele, dentro, ok, ó, letra é isso aqui, como se fosse, na letra S, é, um capitão médico, Grut, Wolverine, é, por que eu esqueci, não, essa azulzinha aí, cara, mística, e um de ferro, beleza, e, eu não sabia que tava vendo uns quadrinhos no jogo, beleza, tipo, tava tendo uns quadrinhos no jogo, e mostrava algumas coisas, tipo, é, o Thor chegando, e o Thor falando com o Galáxicos, o Thor vendo o Arauto, que foi isso aí, hoje, é o último, né, é o último, desde aí, mostrou isso aqui, ó, os heróis chegando, tem o Homem de Ferro, Capitão América, Shihuk, a mulher Hulk, Grut, é, Capitão América já tem, lá, os escartavam que a Capitão América vem na loja, né, Mística, Dr., 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 não, Dr. Mistério, Tempestade, e é isso, cara, top, eu vou ver ainda, tá, também, tem muito top essa, essa imagem aqui, tá, e eu tô com muitos lucros, sério, mesmo, amanhã, mesmo, amanhã, mesmo, vai ter vídeo, beleza, é, daqui embaixo, vai, continua, continua na temporada 4, então é isso, também tem esse teaser aqui, com o Galáxicos, que tá muito foda, sério, é o mesmo, então, eu espero que tenham gostado do vídeo, foi bem rapidinho, só pra falar isso mesmo, e até amanhã, não perco tudo amanhã, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom.